A Stick Tape trouxe uma novidade. Na compra do pacote com 4 fitas, transparente ou marrom, você recebe junto um aplicador, que facilitará muito no seu dia a dia. Para manusear, é bem simples. Basta destravar o encaixe que fica na parte inferior e colocar a fita. Vamos ver junto como esse produto funciona na prática? E o resultado é esse. E o resultado é esse.